E vamos com informações com a nossa repórter Xero Amaral. Traz detalhes, notícias sobre um homem que foi executado com tiros na cabeça. O crime aconteceu no condomínio Morar Melhor, no setor sul de Porto Velho. Final de semana sangrento na capital. Seja bem-vinda. Xero Amaral, programa Boa Tarde. Boa Tarde, Rando. Boa Tarde pra você que acompanha a programação da Rema TV. Isso mesmo, final de semana sangrento, viu? Um homem identificado como Raimson Cristiano Silva, de 28 anos, foi encontrado morto na noite deste domingo. Após ser alvejado com vários disparos de tiro na rua 4 do residencial popular Morar Melhor. Olha, de acordo com as informações, os moradores do bloco ouviram vários tiros. E quando foram, né, se depararam, já se encontraram um homem morto e acionaram a polícia militar, viu? A polícia manteve o local isolado e a perícia criminal, junto com o Rabecão, foram acionados para fazer os trabalhos necessários. A perícia criminal constatou dois tiros na cabeça e outro no ombro, onde havia um indício de que ele foi executado, ou torturado, desculpa, viu? Havia, Rando, um indício de que ele foi torturado antes de ser executado. Uma equipe de investigadores da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Vida estiveram no local e não descartaram, viu, que o crime tenha sido praticado por membros de uma facção criminosa, que é importante lembrar que predomina ali o residencial. Nós queremos agradecer o site PVH Notícias, que cederam aí essas imagens, os vídeos, para que a gente pudesse deixar os nossos telespectadores sempre muito bem informados. Rando, eu retorno com você. Obrigado, Xeramaral, pelas informações. Mais um homicídio registrado, desta vez o fato aconteceu no condomínio Morar Melhor, no setor sul de Porto Velho. A população está assustada, aterrorizada. No final do ano passado, houve uma intensificação das operações da Polícia Militar e houve aí um atendimento 24 horas ali, viaturas, uma unidade móvel, as viaturas ficavam ali. Prestando esse suporte, levando a sensação de segurança e tranquilidade para os moradores. Houve até uma redução no número de homicídios e de registros de ocorrência na localidade. Mas depois que saíram as equipes, tanto do Condomínio Morar Melhor quanto do Orgulho do Madeira, voltou novamente a acontecer crimes na localidade. Segundo informações de populares, moradores, pede o retorno urgente de uma base da Polícia Militar. Nem que seja uma base móvel, mas que fique instalada 24 horas ali no condomínio. E vocês acompanhando aí as imagens, o homem foi executado, segundo os moradores, ouviram os gritos, ou seja, ele foi torturado antes de ser executado. Ele foi torturado, foi levado para os fundos do Residencial Morar Melhor, onde foram ouvidos por populares tampidos de disparos, de armas de fogo. A Polícia Militar foi acionada, chegando no local e encontrou já a vítima em óbito, com perfurações na cabeça e no tórax. A delegacia especializada em repressão a crimes contra a vida esteve no local e não descarta as linhas de investigações de um acerto de contas ou vingança. A polícia segue nas investigações. É mais um trabalho para a polícia civil elucidar este assassinato, esta execução que aconteceu no condomínio Morar Melhor, no setor sul de Porto Velho, onde o jovem foi executado, a vítima que foi encontrado por populares que acionaram a Polícia Militar. Está aí o Rabecão, do Instituto Médico Legal, fazendo aí os trabalhos de praxe, juntamente com a perícia técnico-científica, o corpo sendo removido para o Instituto Médico Legal. São as informações, os destaques desta segunda-feira, e você se mantendo informado diretamente aqui dos estúdios da REMA TV, canal 5.1 Porto Velho. Você que sintonizou o canal 5.1, você está acompanhando o programa Rota Notícias, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 12h30, ao vivo, diretamente dos estúdios da REMA TV, localizado na Avenida Rua José Bonifácio, no centro de Porto Velho. Se liga na gente, é a REMA TV conectada em você.